Fala é... Parece como uma de Pernambuco Fernanda Você acaba de dizer isso em frente às câmeras Sou racista Isso aí, fala o que eu penso Racista Sim, sou mesmo Eu sou racista Eu sou racista Que um dos meus melhores amigos é preto E outro é japonês, então Eu sou racista Valer, aí existe Netflix O que que é isso? Existe Netflix O que é? É, eu acho que não existe Netflix Não, meu jogo me inimizou, tá de sacanagem Eu não acredito Você pode ver que eu tô correndo E do nada meu jogo para Existe Netflix aí, Valer Vamos ouvir Netflix Existe Netflix aí Netquinha É, eu sou net, eu sou net Tipo, eu disse net É net? É Netflix Sei lá Verdade, sou sniper, calma aí Matei o tubinho não, a gente nunca mais fez isso Eu me matei, totale É tipo isso, né É tipo isso, né É tipo, você já tinha um bugô, tá ligado? Imagina, tipo, você clicando na tela Que louco Netoach Netoach Toach? Ah, o Mario Ah, Toach Ah, esquece Eu tô tirando o tubo e pensei que era você E eu atirei você porque você não ganhou tudo O tubo morreu? Morreu Onde é que você tá, Fernando? Tô em algum lugar Em algum lugar Mas conhecido como atrás de você Bosta, errei os tiros Você disse no otário Morte Mano, eu errei, velho Eu é tipo, nossa, mano, eu sou muito ruim Eu sei Quero ver se encaixar agora Ah, não Oi Para, via Eu me nego Ah Pô, mano, saudades dos outros mapas, velho Fernando Caraca, eu ganhei sozinho Eu ganhei sozinho Ah, 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 ah Pô É uma vez Tem vida? Tem vida? Tem vida? Tá com a de vida, tá com a de vida Eu sei Vai pela esquerda e vou pela direita Pô, JT, faz de te seguir, velho Eu não tô te seguindo, seu idiota Ai, ai, eu te vi Eu morri porque você não me seguiu, seu truque Ai, eu porque você não me seguiu, seu truque Tá pegando fogo aí, bicho É, churrasqueira de controle remoto Você tira e a liga O liga Mata ele, seu idiota Obrigado Oh, mano, foguinho Será que eu pego fogo? Fica aí, fica aí, fica aí Ganhadinha Caralho, mano Como você vai se o véi? É ser, velho Eu já disse isso pra você Sério que é ser? Calma aí, Fernando Não, isso aqui é o ponto de tráfico agora, tá ligado? Isso aqui é o ponto de tráfico Eu já tentei, cheguei Vamos criar sua biqueira Oh, para de minimizar o meu jogo pra voar aí, tá ligado? Minimista pequenininha ou menor, vai Guerra Bebi que... Não me mata Pera aí, você vai degustar Calma aí, eu te protejo Te dou cobertura Te dou cobertura Agora sim Nossa Como eu protejo, Fernando Mano, eu tô batando... Eu tô matando o... Ai, 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 ai Inimigo detectado, inimigo detectado Pena que eu tô atirando na parede, né? Tô, 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 fica aí, fica aí Eu tô dando a volta pra lateral da esquerda Cara, eu supondo que você vai me dar agora Olha pra mim Oi Fernando, pra lei Ah, entendi Querendo ou não, eu sabia Não, 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 velho São tudo, mano E é Tchau